Música 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 Estou a ver aqui Estou a melhor agora Paciência Vai pessoal Desculpem lá Bom dia, boa tarde, boa noite Estes tudo bem com vocês, vêm-vos trazer um jogo grátis na Steam, se vocês quiserem, claro, cabem aqui na loja, na Steam, em Joteiro, e vêm aqui instalar o jogo, ou não né, podem cancelar, mas o jogo fica lá na vossa biblioteca, pronto, é uma dica rápida, comprem o jogo, o jogo está bom, Estás aqui, não recomendo, não vou para os comentários, experimentem, é frio, experimentem, se não gostarem, desinstalvam, mas o jogo é caro, digo-lhe já, o jogo custa 35 euros, por isso é de aproveitar, ele está com o tempo limitado, não sei quanto tempo vai estar, mais um dia, talvez um dia, qualquer coisa, Por isso aproveitei a dica aqui dos games fixos, e agradecer também ao Sr. Bento Baladas, que ele é que me dá estes avisos aqui, que o pessoal tem pouco tempo para ver estas coisas, E o Bento Balada, faz-me um favor, de me ver estes jogos frio, para trazer para vocês, bem, espero que tenham gostado do vídeo, beijinhos, abraços, espero mesmo que esteja tudo bem convosco, e muito obrigado a quem se tem inscrito no meu canal, Thank you, obrigado a todos, já sabem, fica aqui a dica dos games fixos, beijinhos e abraços, fui! Obrigado!